Caros amigos, polaco para o canal órfãos do sinal vermelho, no vídeo de hoje temos moto levando uma eternidade para ultrapassar um caminhão, cururu sem seta, pedestres atravessando a rodovia embaixo da passarela, uno cross, moto lerda no corredor para variar e um filho da puta fazendo uma ultrapassagem arriscada, curtam e comentem o vídeo, inscrevam-se no canal, um abraço e até amanhã! Tchau, tchau! 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 Que filho da puta E aí